Olá irmãos e irmãs, hoje é sábado, chegamos ao final de mais uma semana. E nesta oração vamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo desta semana. Momentos de encontros e desencontros, momentos de harmonia, mas também aqueles momentos um pouco mais desagradáveis que tivemos. Que nós possamos nos colocar em oração e dizer Senhor, tudo o que eu tenho eu quero colocar nas duas mãos neste dia, neste final de semana. Que nós possamos rezar, quem sabe pedindo perdão, por termos ofendido alguém, por termos dito algo que não precisaríamos. Mas ao mesmo tempo queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que foi conquistado, os encontros com as pessoas, os trabalhos realizados. Apresente o seu coração, a sua vida a Deus, tudo aquilo que você vivenciou em família também. Obrigado a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar, neste programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Obrigado também a você que nos acompanha através do Facebook, do Youtube e do WhatsApp. Obrigado pelos comentários, obrigado por compartilhar sempre a Palavra de Deus. Neste gesto tão simples, muitas vezes estamos levando Jesus ao coração das pessoas. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar o Evangelho deste dia. Hoje ele é retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 21. O texto diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, um Evangelho tão curto, mas com grande ensinamento. Jesus que não vive para si, mas para os outros. E assim também ele vai ensinando os discípulos. A vida daquele que abraça a missão de ser um seguidor de Jesus, não é mais voltada para si mesmo, mas para o outro. Deixa de ser um sentimento egoísta para ser altruísta. Nós vamos ao encontro das pessoas necessitadas. Jesus volta para a casa. Esse é um sentimento bonito que nós temos. Voltar para a casa. Voltar para a casa é retornar para um lugar de descanso, onde nós podemos viver a espontaneidade. Muitas vezes é isso que nos falta. Nós estamos tão presos a um ritmo de vida que deixamos de ser espontâneos. Parece que nós não nos permitimos o erro. A casa é o lugar onde nós podemos falar sem pensar, onde nós possamos nos expressar como nós gostamos, onde nós possamos ficar mais à vontade para viver como verdadeiramente família. Mas é assim que nós devemos nos entender também. Porque às vezes nós trazemos esta carga profissional para dentro da nossa casa e não permitimos que os outros possam ser espontâneos também no seu jeito de ser e viver. Nós não podemos fazer da nossa casa um lugar profissional. Nossa casa é um lugar de encontro, um lugar de partilha de vida, um lugar de acolhida. Assim que deve ser a nossa casa, onde nós possamos ser não uma vivência de um personagem ou de uma profissão, mas assim como de fato nós somos. Então nós precisamos também muitas vezes voltar para casa. É tão bom quando nós retornamos para o lugar onde nós nascemos, para sentar à mesa com os nossos familiares, para lembrar das histórias, para comer aquela comidinha que só a mãe, só o pai sabem preparar. Então nós temos uma boa lembrança. Isso é voltar para casa. E Jesus volta para casa com os seus discípulos. Mas a multidão começa a se reunir em torno da casa que eles não têm tempo nem para comer. Jesus que começa já a deixar de lado tudo isso para acolher porque a necessidade do outro era maior do que a sua própria fome. Então nós precisamos também fazer esse discernimento. Muitas vezes a necessidade dos outros é maior do que o tempo que nós temos para nós mesmos. Assim como os discípulos queriam um tempo para se alimentar. mas a necessidade daquela multidão era maior. Então eles deixam de lado tudo isso para atender primeiro aqueles que mais necessitam. Um exemplo disso é quando os pais estão fazendo algo que é importante mesmo uma refeição mas o filho pequeno sente necessidade de alguma coisa. Eles largam tudo para acolher a necessidade do filho. Então assim também a nossa relação com Deus e a relação de Deus para conosco. Deixa de lado tudo o que está fazendo para acolher aquele que mais necessita. Então nós vamos aprendendo com Jesus diante de um texto tão curtinho. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso os parentes de Jesus queriam agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Que Jesus foi desprezado pelo povo inclusive aqueles que o conheciam nós já sabemos. Mas que Jesus também tenha sido desprezado pelos seus familiares aqueles mais íntimos dele. Então como é difícil a evangelização como é difícil levar Deus para dentro da nossa casa. E eu diria é mais difícil evangelizar dentro de casa do que ser um missionário em outras cidades. É mais difícil nós conseguir convencer alguém de dentro da nossa casa que precisa mudar de vida que precisa voltar para a igreja do que alguém que está longe de nós o nosso convívio. E assim aconteceu também com Jesus. As pessoas que estavam muito perto de Jesus tinham dificuldade em acreditar nele. Então nós não podemos nos escandalizar. Devemos fazer bem a nossa parte. Devemos continuar convidando. Devemos continuar rezando uns pelos outros. E isso que é o bonito da vida. Quando nós sabemos nos colocar no nosso lugar mas ao mesmo tempo saber o que é que nós estamos anunciando. Deus nos chama. Deus nos envia. E nós vamos nos colocar sempre na presença de Deus. Mesmo que muitas vezes você vá sozinho para a oração mas leve seus amigos, seus parentes sempre no seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós abençoe as vossas famílias em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto